Você falou pra ele, ó, você vai fazer as merdas todas de novo? Aí ele falou, vou repetir as merdas, vou voltar. Não, eu não falei isso. Eu vou voltar essa parte pra eu dormir tranquilo no meu travesseiro. É, e é isso. Você tá vendo? Você tá vendo? Você acha que eu sou... Você tá vendo que ele que tá, eu tô aqui na minha de boa, fazendo as perguntas aqui tranquilo. Não, ele quase foi embora no meu programa, ele falou, vou levantar você fora. Não, eu tô quase indo embora já, mano. Vocês ficam aí toda hora falando nisso. É foda, mano. Então é isso, então acabou. Já finaliza, já parada e já era. Tá ligado? Beleza. Aí a gente troca uma ideia lá depois. É isso. Obrigado. Esse foi Dinho Alves aqui com vocês hoje. Tamo junto, Celfinho. É nóis. Celfinho, né? Bota no meu programa inteiro aí, é Celfinho agora. Agora esperamos aí essa gravação aí com a Lumena. E tamo junto. Obrigado. É nóis, família. Tamo junto. Obrigado aí pelo carinho de todos vocês. E é nóis, mano. Vou gravar com ela e é isso. Tamo junto. Falou. A gente vai gravar os OnlyFans com a Lumena. Vou gravar com a sua mulher. Vacilou no caralho. Tá louco? Que isso. Tá louco.